Júlia, não! Júlia, por favor, me aceite de volta. Eu pisei feio na bola. Eu sou uma besta. Um grande babaca. Um grande babaca. Um grande babaca. Já ouviu para lá e pode de ouvir? Compre um! Jantar da Mulher Solitária Jantar da Mulher Solitária Jantar da Mulher Solitária Jantar da Mulher Solitária Júlia, você quer se casar comigo? Por favor. Jantar da Mulher Solitária Jantar da Mulher Solitária Jantar da Mulher Solitária